Olá, sou o Marcos Viana, coordenador acadêmico do curso de Medicina da Unigran Rio. Nosso curso tem como objetivo a formação de um médico generalista, e ele tem a duração de seis anos. Tudo e qualquer desenvolvimento de especialidades na área da medicina é realizado após o curso, durante o que nós denominamos a residência médica. Nosso curso se desenvolve em dois campos, na unidade Barra da Tijuca e na unidade Duque de Caxias. E todas as duas unidades são dotadas de todo o aparato tecnológico e científico necessário para o desenvolvimento de um médico apto a atuar no mercado de trabalho do nosso país. Nosso corpo docente é extremamente qualificado, porque lançamos mão no processo de recrutamento de critérios da presença de titulação acadêmica apropriada para o desenvolvimento do curso. Se você deseja ter uma formação diferenciada e exercer a medicina voltada para a comunidade e dotada de responsabilidade social, vem para a Unigran Rio.